Bem linda, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se por fora agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, não vem o fim Tô me perdo de um pão encatando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Não diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincera, mas A vida é de novo Vemos lógicos, óbvio Cada letra em rap é um código Os sódios psicografados são sólidos Súbito, nunca fui de fácil, soma público Verso meu universo, peço que tenta, meu mundo, mina A gente briga por bobeira demais A gente briga e o tempo fica por bobeira demais É bandeira de paz, mas se não der, vou em paz Me do peto, eu vivo e quero viver, ensinar e aprender Menina, eu vivo com ou sem você, mas tente entender Eu tentei A conta pra chorar pela ilusão Falei pra mim é louco, não chora outra vez Eu vou ficar mais ou pela manhã Sempre despedido antes do café Já não te apetava aqui, mas sou meu amor Sou toda errada, mas tô certa que você Me do peto, pelo passar alynn, eu vivo e depois Ei, amor, sempre tá tão difícil eu falar de amor Pela fora é tanto onde eu rio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei, amor, contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça malar Não vai ter mais positivo, eu nunca entro na lá Esse fato de riqueza e não desistir Se eu te inventaria tão clichê Mas vai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor E eu preciso tanto te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Tentando não me envolver 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 Eu sou toda errada, mas tá certa que você Ei amor, essa carta é tão difícil pra falar de amor Pela fora é tanto áudio e rancor Eu me sinto tanto te falar Ei amor, contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Sabe que contigo nada vai me abalar Na viajinha longa, então faça uma lá Não vai ter mais positivo, eu nunca entendo na lá Nesse fato de ter, se tu desistisse, eu te inventaria Tu me encher, mas tá tão bem quando se trata de você Só vem comigo, você não vai se arrepender